Bom dia pessoal, desculpa aí, a gente já tinha iniciado a live e faltou energia aqui, deu uma queda de energia e acabou que saindo do ar aí a live, tá bom? Mas já voltamos. Vamos lá, olha nós novamente gente, certo? Espera um segundinho aí para o pessoal chegar, eu já passei aqui verde oliva, tá bom? Um pouquinho de verde oliva, aqui de fundo eu usei um pouquinho do amarelo, amarelo canário, tá bom? E vou aplicar um pouco de luz nas folhas. Gente, foi porque faltou energia, já tinha iniciado, tá certo? Mas aí eu voltei, esperei vocês repetindo, né? As aulas são beneficentes, tá bom? Em prol da cirurgia dos meus pés. E quem puder, o pessoal está aí ajudando na vaquinha, quem puder doar um real, qualquer valor, estou pedindo humildemente, tá bom? Vai ser tudo, irei mostrar para vocês tudo que for pago, né? O valor da cirurgia, o valor do médico, a consulta que eu vou fazer dia 19, que já é 900 reais, a passagem para ir para lá, que é 500 reais, cada passagem, aí já vai 1.900, né? 1.000 reais de passagem, 900 de consulta, fora os exames. Então, a nossa vaquinha, graças a Deus, está indo bem. Estamos em 7%. Está devagarzinho, mas pouco com Deus é muito, né? O pessoal está doando de... Sei que cada centavo doado é de bom coração. Também peço a você que doou, ou que está doando, guarda o comprovante que quem doou vai ganhar uma apostila com todas essas flores, totalmente gratuito, tá bom? Vamos continuar aí. Eu passei aqui só o verde oliva, tá, gente? Só o verde oliva. Obrigado, gente. Deus abençoe ricamente vocês. Ó, e agora eu vou com um pouquinho do branco, tá bom? Para dar uma leve clareada. Ó, um pouquinho do branco, eu venho aqui de um lado, pincel número 8. Venho no meio da folhinha também, ó. De um lado. Dou aquela mescladinha. Pouquinho do outro lado. Jogo para cima, ó. Bem simples, uma flor. Folha das mais simples. Estamos em 7%. Com a ajuda de Deus e de vocês, hoje vamos subir ela para 8%. Estou com essa esperança. Pessoal, não precisa ser 10, 20, 30, tá? Quem quiser doar 10, doa 10. Mas pode ser 1 real, 2 reais, 3 reais, tá bom? O pouco com Deus é muito. Quem se sentir de doar mais, 20, 30, 40, 50. Que Deus abençoa, que Deus abençoe, tá bom? Olha lá. E agora, aquela parte mais fácil, né? Que vocês estão aprendendo de forma fácil. Vou pegar aqui, lilás. Meu lilás. E passo nela toda, gente, ó. Esfrego nela toda, ó. Tá indo? Como o tempo aqui tá úmido, né? Porque aqui choveu, né? Meu irmãos. Gente, compartilhem aí nos grupos de pintura. Eu também vou deixar gravado lá no meu canal no YouTube. Tá bom? Gente, desde já, muito obrigado pela força de vocês. Pelas doações. Pelo carinho de sempre, tá? Que a gente, é... A gente, nós devemos ser gratos. Saber sermos gratos. Pronto. Feito isso, o que é que a gente vai fazer? Coloquei a primeira cor. Vou apenas com uma sombra. Ó, violeta. Pego aqui o violeta. Ó, passo aqui embaixo. Ó. Passo ele, ó. Aqui em cima, né? Que também é por baixo do pé das pétalas. E aí, ó, gente, joga, ó. Os excessos. Ó. Só jogo o meu excesso. Para cima. Aqui a mesma coisa. Olha aí. Venho aqui. Ó, nessa aqui, a gente pega aqui no pé. Joga para cima. Um pouquinho de violeta. E aqui dentro também, gente, ó. Pode ir com o pincel menor, tá? Olha aí. E agora, vou pegar aqui. A minha é cor branco. Obrigado, gente. Olha lá. Pego branco e eu venho, ó. Passa aqui em volta. Tira um pouco do excesso. Joga para baixo. Tinta na ponta do meu pincel. Olha aí. E agora eu venho fazer as pétalas, gente, ó. Círculo. Joga o excesso para baixo. Círculo. Círculo. Tá vendo? Só virando as voltas, contornando por fora, tá? E joga o excesso para dentro. Verdade. Bem fácil, bem rápido de pintar, gente. E não deixa de ficar bonito, né? Simples. E bonito, ó. Você pode fazer qualquer cor. Olha que lindas. Aqui, agora aqui, ó. Venham logo nessas. Hoje, com a ajuda de Deus, gente, vamos subir a rifa. Ó, a vaquinha para 8%, tá? Conto com a ajuda de todos. Sei que vocês vão ajudar. Sei que estão ajudando. E Deus vai retribuir, tá? A cada centavo. Tenho certeza que Deus vai retribuir a vocês. Segunda-feira, ó. Dia 19, tá, pessoal? Minha primeira consulta em Brasília, né? Tá com o doutor que vai me operar. É o mesmo que vou fazer a consulta. Olha aí a nossa pinturinha de hoje. Tá vendo? Fácil. Né? Rápida. Pessoal, tá aqui o Pix. Quem quiser ajudar, tá? Quem puder também. Quem quiser. Quem se sentir. Tá certo? Conto com a ajuda de vocês. Para que eu possa fazer essa cirurgia, esse tratamento. Aula muito rápida. Compartilha aí nos grupos. Esse foi o nosso café com pintura de hoje. Amanhã tem mais. Antes de eu viajar, vou gravar vários vídeos. Tá? Deixar gravado para mim ir postando. Tá certo? Gratidão a todos. Que Deus abençoe. Até a nossa próxima aula. Tchau.